Há mais de 20 anos, a nossa causa é a regeneração dos ecossistemas. Regenerar significa pensar e agir como a natureza. Prosperar em harmonia as atividades humanas e a evolução do nosso planeta. Para nós, apoiar a regeneração dos ecossistemas é estabelecer parcerias com agentes públicos para fortalecer nossas unidades de conservação. Aplicar ferramentas inovadoras e conhecimento técnico para fazer a gestão e o manejo dos recursos naturais em áreas protegidas. Conectar especialistas para emitir pareceres independentes quanto a diversas problemáticas ambientais. Desenvolver indicadores de impacto socioambiental para o setor privado. Unir o setor privado para escalar o impacto positivo de suas ações pelo desenvolvimento sustentável. Manter e engajar uma rede que compartilha conhecimentos sobre gerenciamento de áreas contaminadas e prevenção da contaminação. Instituto Ecos Brasil, há mais de 20 anos, colaborando com a regeneração do ecossistema global. Acesse o nosso canal no canal no canal no canal no canal no canal no canal.